Ai, ai, ai. Caramba, ele tá chegando? Não sei. Será que ele tá chegando? Chegando. Surpresa! Ah, não. Tá que tá que... Bom dia, JP. Mano, no meu quarto tá que... Galera, ele é um monte. Não, até atrás da porta, assim, cara. Galera, eu tô aqui junto com o Pissio. E olha só o que ele afrontou no meu quarto. Tem um montão de bexigas. Mas ele trollou enquanto eu tava fora do quarto. Ele encheu isso daqui. Se você não assistiu ainda essa trollagem, vai tá aí na descrição. E aí, a gente tava pensando. Já que o quarto tá cheinho de bexigas, por que não fazer um desafio com isso? Porque não é todo dia que tem sei lá quantas bexigas no seu quarto, né? E basicamente, o desafio vai ser o seguinte. Eu ou o Pixel vai esconder os brinquedos do Toy Story. E olha só, eles estão todos bonitinhos aqui no meio dela. Sim, a gente vai esconder esses brinquedos no meio das bexigas. E aí, o objetivo é quem escondeu, né? Quem escondeu, na verdade, deixa escondido. E o outro procura, entendeu? Basicamente, ou eu escondo, ou o Pixel esconde. E aí, o outro vai ter que procurar e encontrar esses brinquedos no meio desse apocalipse de bexigas. Nossa, é muito bom. É muito, são muitos, pessoal. Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. É isso aí. Então, quem vai começar? Olha, eu acho que eu vou começar escondendo os brinquedos. Que tal? Pode ser, porque eu vou achar todos. Agora você vaza do quarto e eu vou esconder os brinquedos. Tchau, gente. Valeu. Nossa, gente, tem muita bexiga. Agora que o Pixel saiu, eu já vou começar a esconder os brinquedos. Pessoal, eu estou segurando o Garfinho e o Xerife Wood. E depois eu vou esconder também o Buzz e, claro, o Duke Cabum, né? Então, vamos pensar em um lugar legal para colocar o Wood nesse meio das bexigas todas que tem aqui. Ai, nossa, eu dei o meu Garfinho. Nossa, se ele caísse com isso para frente, ia furar a bexiga. Então, vamos lá, cuidado. Já que o Garfinho caiu aqui, vamos deixar ele aqui mesmo, ó. Bem meio escondidão. Não, não dá para ver. Não dá para ver. Eu espero que o Pixel acabe não pisando nele, esmagando e quebrando o Garfinho, né? Então, o Wood vai ficar bem nesse outro canto. Deixa eu pôr o outro para lá. Não consigo nem colocar meu pé aqui. Tem umas três camadas de bexiga. O Wood vai ficar bem aqui, junto com o chapéu dele. Acabei puxando a cordinha sem querer. Beleza. Agora falta o Duke Cabum e sua moto que vai ficar... Ó, meu, lugar perfeito. Já encontrei o lugar perfeito para esconder. Duvido que o Pixel vai achar. Vou colocar aqui. Isso. Tá bom. E agora falta o grande Buzz Lightyear. Ele é grande mesmo. Então, eu vou colocar... Vou colocar... Perca o Garfinho. Não. Deixa eu ver. Não sei... Ele tem que ficar meio de muita bexiga. Vou pôr ele bem aqui no cantinho, ó, pessoal. Bem aqui no cantinho. Ai, vamos lá. Nossa. Tá difícil. Tá difícil. Fala, Buzz. Fica aí. Fica aí. Vou colocar umas bexigas por cima. Meu. Tá impossível, meu rosto. Tá impossível. Eu não consigo nem andar no meu quarto, pessoal. Tá difícil andar no quarto. E seguinte. Agora eu vou chamar o Pixel pra vir pra cá. Pra procurar os brinquedos. Ele vai ter apenas um minuto pra procurar encontrar todos eles. Opa, calma. Tem que vir, Pixel. Olha só. Já entrou aqui. Nossa. É. Boa sorte. Você vai ter que procurar o Woody, o Duke Cabum, o Garfinho e o Buzz Lightyear no meio de tudo isso. Você tem um minuto e tá valendo, pessoal. Um minuto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, vai. Cuidado pra não pisar neles Cuidado pra não pisar Porque eles estão no meio disso tudo aí Cara, eu não tô vendo nenhum Eu escondi, eles estão aí Na bexiga, sério, não coloquei em outro lugar Tá na bexiga, procura Calma aí, tá na bexiga? Não, 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 não dentro da bexiga, né Nossa, eu tô vendo um daqui Nossa, você passou tão perto, gente Olha, deixa eu ver Não sei se vocês estão vendo aqui na câmera Opa, 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 quase que ele viu Eu apontei pra um lugar Você não achou ainda? Você é cego? Ih, eu não sei quanto tempo falta Acho que você tem mais uns 15 segundos Eu esqueci de comentar Beleza, você encontrou um brinquedo Parabéns, parabéns Aqui, eu já achei um Já achou um, já achou um Vou até te dar um tempinho bônus aí Vamos só ver se você consegue achar mesmo Vamos ver se você consegue achar o outro Espera, tô vendo alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Achei! Achou o Woody O xerife Woody aqui encontrado O Woody aqui Nossa, derrubou o chapéu no meio Não perco chapéu, não perco chapéu, Pixel Gente, tá muito engraçado, Pixel Ainda falta dois brinquedos O tempo já acabou Mas eu vou deixar você tentar encontrar eles Vai lá É, eu acho que eu tô... Eu tô vendo Opa, achou um, achou um Buzz Light O Garfinho, falta o Garfinho Acho que você já pisou em cima dele E não achou ainda o Garfinho, pessoal Tô com medo que ele tá quebrado O Garfinho vai ser muito difícil O Garfinho vai ser incusível Pixel, nossa Agora você espalhou as bexigas pelo quarto Meu, nossa, tá indo embaixo Que dá coisa Gente do céu Cadê o Garfinho? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Beleza Aê, achou finalmente Garfinho encontrado Coloca ele aqui E aí estão os quatro brinquedos Então claro que ele não conseguiu Nesse monte de bexigas Nesse monte de bexigas O Jocopê nunca vai achar verdinho Olha isso Olha isso Olha onde que eu vou colocar Cara, não Tá muito escondido Vocês estão vendo? Vocês não estão vendo? Não, pera Vocês estão vendo Agora sim Agora vocês não estão vendo nada Vocês não estão vendo nada Cara, eu tenho muito medo de adiantar aqui Porque a mãe pode pisar na bexiga E fazer uma explosão E a gente não pode fazer isso Tá Eu vou esconder o do Cabum Ah, eu vou esconder ele bem aqui Bem aqui E aí eu coloco um monte de bexiga em cima Beleza Vamos esconder ele Tá, beleza Agora só falta o Buzz ID Nossa, o Buzz é muito grande A gente tem que achar um lugar Nossa, achei Achei Aí embaixo Cara, ele nunca vai olhar embaixo da mesa Vamos Não, calma Calma, Buzz Calma, Buzz Não precisa falar agora Buzz, você vai ficar aqui E a gente vai cobrir você Com bexigas Nossa O JP não vai achar nunca Ele nunca vai achar o Buzz ID Aqui embaixo Cara E agora só falta o Woody Woody Woody, você não pode falar Quando o JP for te procurar, hein Então Você vai ficar Aqui O JP já escondeu Eu ia saber Onde que a gente pode esconder Acho que vou esconder bem aqui Bem aqui Bem no cantinho Escondidinho E agora Deixa ele aí Deixa ele trazer aqui E beleza Só colocar umas vestigas E tá bom Eu acho que eu consegui esconder todos Ai, velho Edu Você tem que ter me escondido Isso E agora Vamos lá chamar o JP Pra ver se ele vai conseguir Achar esses negócios Em um minuto JP Ah, ele aqui Ah, beleza JP Agora É a sua vez De fazer Esse desafio É, não Calma, calma Deixa eu sair do meio Aqui E agora Nossa JP Boa sorte Você tem um minuto A partir de Agora Vai Tá valendo Beleza, beleza Beleza Vai lá Vamos procurar Vamos procurar Nossa Calma, calma, calma Nossa Olha ali tem tantas Esse lado não tem tantas Vestiga Vai para lá Tem muitas Pra cá tem muita É, tem muita Vestiga Calma, calma, calma Vamos procurar Opa, achei alguém O quê? Ah, não O Woody O Woody O Woody, ele achou Tá, beleza Calma, calma, calma Vai Aqui deve ter um Vai Aqui Não tem um Cuidado pra você não pisar Em nenhum brinquedo Opa Opa Tá, tá, tá Ai, calma, calma Isso Boa Duque, cabum Dois Falta o Buzz E o garpeio Vou fazer o garpeio Eu não sei Eu acho que faltam Uns 20 segundos ainda 20 segundos É Deixa eu ver Aqui embaixo Deve ter algum Não Ah, era um lugar Mais difícil Ah, era um lugar Nossa Você abriu as asas dele Nossa Tá tudo piscando Nossa, eu não sei Pra onde Boa sorte Agora só falta o mais difícil Que é o garpeio O garpeio sempre é o mais difícil É, o garpeio é muito pequeno É Nossa, tá aqui Gente Ai, gente, caramba Nossa, eu não sei nem pra onde Nossa, agora Ele realmente não sabe onde é o garpeio Onde será que esse garpeio vai? Pra cá eu já procurei, né? Deixava pro outro lado Ou pra lá Daí Aí, na hora Aqui 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 Não Ah, caraca Tá, mas eu acho que você não conseguiu em um minuto também Eu não encontrei os quatro em um minuto? É, eu acho que provavelmente não Tá Eu acho que um minuto É muito pouco tempo pra procurar Mas pelo menos A gente conseguiu encontrar os quatro, né? Então por enquanto tá zero a zero É isso? Aham, por enquanto tá zero a zero E agora Bora fazer o desempatio Minha vez De esconder os brinquedos E desempatar Tchau, Pixel Eu bato no quarto Chamo o cameraman Pra segurar a câmera Câmera E eu vou esconder Esses brinquedos Muito bem escondidos Tenho um plano, galera Tenho um plano Seguinte, Firminha O meu plano é trollar o Pixel nesse desafio Afinal de contas Ele encheu o meu quarto de bexigas E me trollou também Então eu mereço trollar ele de volta E eu vou esconder o Woody Não no meio das bexigas Mas no guarda-roupa Então ele vai ficar procurando o Woody infinitamente E aí eu vou começar a reclamar com ele Porque ele não encontra o Woody Não sei o que lá Então, vamos lá Eu vou colocar, ó Bem aqui Nesse guarda-roupa Woody, você vai ficar um tempinho aqui Tá bom, amigão? Ó, tira o chapéu Que o chapéu não vai passar Deita aí Tira uma soneca Beleza Woody já tá escondido Agora vou esconder o Duke Cabum também Em algum lugar Eu acho que aqui é um bom lugar Olha só Um vãozinho Ninguém vai encontrar Eu duvido que o Pico Você vai encontrar o Duke Cabum aqui Ó, o meu vão chega Chega desse lado Do quarto Beleza, só mais um pouquinho Ótimo Duke Cabum escondido O garfinho é super fácil de esconder Vou só colocar ele Vou colocar ele aqui, ó Pronto Já escondi o garfinho Já tá escondido O garfinho é fácil E o Buzz vai ficar Do outro lado Vai ficar do outro lado Isso aí Não, na verdade Vai ficar atrás da porta Vai ficar atrás da porta Meu, agora eu compliquei Porque aí o Pixel vai abrir a porta Ele nem vai lembrar de procurar O que tem atrás da porta Então Vamos encher umas bexiguinhas Aqui, ó Pôr pra cá Essas bexigas Encher esse ponto de bexiga Opa Caiu ali o Buzz Coitado Vamos colocar mais umas Se bem, como eu disse Ele nem vai olhar atrás da porta Missão cumprida Agora É só Chamar o Pixel Mas, ó Não contem pra ele Dessa trolagem, não Ele vai ficar procurando Infinitamente o Woody Chega mais, Pixel Chega mais Beleza Beleza Agora comecei esse negócio Vai ser fácil Agora vai ser fácil Ah, duvido que vai ser fácil Eu escondi muito bem É sério Eu escondi muito bem E a turminha aí do outro lado Tá de prova Duvido Vai lá então Se vira Você tem um minuto Tá valendo Tá valendo Um minuto, um minuto, um minuto Começa a procurar Vai ser aqui O que? Não Ah Chega o Garfinho Tá, ele encontrou o Garfinho Deixa eu colocar o Garfinho Aqui Então Ai, ai, ai Ó Falta o Buzz O Woody E o Duke Cabum O que? Não Não Ele encontrou o Duke Cabum também Tá, falta o Buzz E o Woody Você tem mais um tempinho Vai aproveitar Corre, corre, corre Corre Eita Eita Ele tá procurando ali Nada Não tem nada ali Eu escondi muito bem Tá no meio de alguma bexiga aí Isso é o que você não vai achar Pera Pera Ah, não Ah, não Ah, eu pensei que você não ia encontrar Atrás da porta Caramba, que susto Você começou numa bexiga Estourou o xiga Ai Beleza, o Buzz foi encontrado Falta o Woody Você tem 4 segundos Corre Nossa Cadê o Woody? Cadê o Woody? Procura Se vira, meu amigo Se vira Cai, cai, cai O que? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Ai, ai Tá passando Vergonha Falta só o Woody Ele é grande, meu É fácil achar o Woody Procura Procura direito O Woody é quase do tamanho do Buzz É muito fácil de achar Nossa Gente, eu acho que não vai dar Como assim? Cadê o Woody? Já tá perrecendo? Como? Como é possível? O Woody sumiu? Cadê o Woody? Procura, Pixar Não vai... É sério? Já acabou o minuto Faz tempo Eu tô dando um bônus pra ele Ele não encontrou nada Você tem certeza que você escondeu o Woody? Tenho Não tá na minha cama Gente, eu tenho certeza que você vai pra mim Eu escondeu o Woody Olha, eu tenho que contar um segredo Tenho que contar um segredo aqui pro pincel Como você me trollou, né? Encheu aí o meu quarto de bexiga Eu resolvi te trollar também E olha só onde tá o Woody Ele tá aqui No guarda-roupa Escondidinho Deixa eu puxar aqui o Woody Olha ele aqui Bonitão E aí eu te trollei Você ficou procurando o Woody Mó tempão Então eu ganhei Eu ganhei bem justamente, né? Bem justamente Eu acho que já também ganhei, né? Mas É, não Eu não consegui achar Ah, é que eu queria meio que esconder Pra fazer esse carro procurando Ele ficou bravo, né, galera? Ele começou a jogar a bexiga Ele escorregou Ele começou a voltar Escorregou Pulou no meio da bexiga Nada de achar o Woody Ah, não Cara, eu me trollou mesmo Eu acho que esse foi o troco, né? É, esse foi o troco Então meio que acho que a brincadeira Vai ficar por aqui, pessoal Porque o vídeo vai ficar muito longo também É bem divertido essa brincadeira De procurar os brinquedos No meio de toda a bagunça, né? Cadê o Garfin? Cadê o Garfin? Ah, ele tá aqui no meio Ai, o Garfin tá aí Nossa, o Garfin gosta de sumir, né? Meu, ele estome toda hora Olha a cara desse atrapalhado Mas enfim, turminha Se vocês gostaram desse estilo de vídeo Sem procurando brinquedo Não sei o que lá no meio da bexiga Deixa o joinha aí embaixo Se inscreve no canal Passa no canal do Pixel Que tá na descrição aí Se inscreve lá também Foi bem divertido essa brincadeira Assista uma trollagem que ele fez Enchendo meu quarto de bexiga E graças a isso Deu pra gente inventar uma brincadeira bem legal Porque se você tem criatividade Você vai brincar de qualquer jeito, né? Até você é trollagem Você vai vir brincadeira No meio de um monte de bexiga No quarto, pessoal Então é isso Fiquem com Deus E tchau Tchau